E a fama do boi tubarão, cada vez mais aumentando Vaqueiros bons indo e o boi escavando Oi tubarão, o rojão dele é esse Votas e riachos, esse boi saltando Cavalos cansados, vaqueiro enganchado Só reclamando Vejo a torcida vibrando Quando esse boi vai embora Tubarão correndo, pau voando as toras Vaqueiros voltando, só contando histórias Desperdi o embalo e rasguei